No Mãos à Obra deste programa, o que eu quero fazer é um candeeiro temático à natureza. Exatamente. Ou seja, o que é que eu fiz? Fui à Leroy Marlain, arranjei este abajur, que será a nossa base para este candeeiro, trouxe folhas artificiais de palmeira, que irão forrar a nossa base, para dar aquele toquezinho mesmo natural. Trouxe também uma lâmpada decorativa, espelhada, e o sprayzinho branco. E por fim, temos as braçadeiras, para prender as folhas artificiais. O que eu quero fazer é isto aqui. Ou seja, é a base de inspiração. Ok. Agora explica-me. Rodolfo, isto é muito simples. Uma vez que temos aqui muita base para fixar as folhas, o que nós fazemos é agarrarmos as folhas, agora depois tens de decidir como é que elas queres, escolhemos o comprimento, aplicamos, depois cortamos. E de seguida pitamos a branco como tu queres. Opa, isto vai ficar espetacular. A sério. Vamos à obra. Vamos à obra. Estas folhas são artificiais, elas são feitas com arame. E para cortar o excesso é necessário um ricado de corte. Depois está tudo cortado, o que nós vamos fazer é cortar as pontas das braçadeiras também. Como para mim, Rodolfo, já está bem bom. Verde e tudo fica bonito. Não conheces com as tuas histórias, não é? Já te conheço. Não. A base já está. Temos estes também. Agora pegamos noutras folhas e vamos sobrepô-las mais para cima para conseguirmos esconder aqui a base. Ah, tu queres a base completamente tapada. Completamente tapada. Há muita folha e há muita braçadeira. Exatamente. Bom, já cá temos o abajur ou o caneiro. O que vamos fazer de seguida é aplicar-lhe um primário. Porque isto é plástico. Há necessidade de aplicar um primário próprio para plástico. E depois, de bem seco, vamos aplicar a tinta. E não se esqueça, não faça isso dentro de casa por causa da polarização. Faça-o na varanda ou na rua, no ambiente controlado. Bom, o primário já secou e agora vamos aplicar a tinta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto